Vai começar o combate Agora vai começar o combate Caquica bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute Qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vem tomar sua de bumbum Round 1, botas pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra terceiro Round 3, joga, joga, joga com o botão Finaliza quando vai no chão Vai no chão